E eu já vou começar o vídeo mostrando esses fofinhos que são os 7 anões dormindo, gente, olha só, é a aulinha de hoje, então, vamos lá? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Amém Nascimento e hoje é dia de tutorial aqui no canal. Eita, aleluia, glória, 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 terra, a glória! Lembrando vocês, antes de mais nada, nossa aula virtual do Gênio continua com super desconto, tá? Quem comprar a aula do Gênio na pré-venda vai pagar apenas 50%, pagamento facilitado, depósito, caixa, Santander, Paypal ou parcelado via PagSeguro, ok gente? Então, nosso tutorial hoje é Disney, tá? O que é que a gente vai aprender a fazer hoje? Os 7 anões dormindo na caminha. Olha só a nossa aula de hoje, o que é que... Gente, olha só. Vou mostrar os 7 pra vocês. Peço que vocês já se inscrevam no canal se você não é inscrito, deixa seu like aí no vídeo, dá pra fortalecer aí. Compartilha o vídeo nas suas redes sociais pra mais pessoas aprenderem a fazer. E é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo. Fiquem com o tutorial. E eu vou começar o vídeo apresentando pra vocês aqui o cortador de caminha da Bia Craval. Vocês vão encontrar esse cortador lá no site da Bia Craval, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Foi com esse cortador que eu fiz todos esses modelinhos aqui. As massas que nós vamos utilizar no vídeo são todas da Inkyway, tá? Você também vai encontrar o link aqui na descrição do vídeo. Eu tô usando aqui a massa na cor marrom chocolate, que eu diluí com um pouco de massa natural. Eu tô usando as réguas niveladoras de 3mm da Bluestar pra abrir a massa. Eu vou usar aqui o creme Nivea, porque os cortadores de PLA, eles precisam de um desmoldante. Se você quiser também pode usar o óleo de amêndoas paixão. E é só cortar, dar uma mexidinha aqui no cortador. E tá pronta a primeira parte da nossa caminha. Aqui a gente vai deixar secar, vão deixar secar pelo menos de um Bia pro outro. Pras outras partes, a gente vai usar aqui esse matelassé. São os marcadores de matelassé da Bluestar. O pessoal que ainda não tem o cortador de caminha da Bia Craval e quer fazer os 7 anões, dá pra adaptar também com o cortador de quadrado, tá gente? Mas se vocês puderem comprar, eu garanto que vocês não vão se arrepender. Vocês sabem que o tema branca de neve é um tema clássico que nunca sai de moda. Vou dar só uma ajeitadinha aqui nas rebarbas que ficaram muito poucas. E o ideal é deixar secar pelo menos de um dia pro outro pra poder montar, tá bom? Sempre dando uma viradinha pelo menos de 4 em 4 horas. Porque aí você também evita que ele entorte. Eu vou usar agora a régua niveladora mais fininha da Bluestar. Essa aqui, se eu não me engano, é de 1 milímetro. E eu vou cortar essa parte aqui da caminha, essa parte menorzinha, que é onde a gente vai colocar o nome do anão. Esse aqui já tá bem seco, eu deixei secar por 3 dias. Eu vou usar uma lixa de unha pra marcar aqui onde eu vou colar, aquela parte maior. Pode usar uma régua também, tá? Eu não encontrei a régua aqui no momento. Eu vou usar aqui a cola número 3 da Tecbond, tá? Cola instantânea. E a gente vai colar aqui essa parte maior. E depois é só fazer a mesma coisa com essa partezinha menor. Gente, quero convidar vocês a conhecer o nosso Instagram, que é o arroba modelando em biscuit. Se você ainda não conhece, vai lá que a gente sempre posta novidades por lá, tá? Novidades sobre aulas. Muita coisa boa lá. Então dá uma passadinha lá, já segue lá a gente também. Bom, agora vamos começar a parte manual do nosso anão. Eu tenho aqui um pouco mais de 7 gramas pra fazer a cabeça dele, de maçã na cor pele. Eu fiz uma bolinha e dei uma leve achatada. Ele vai ficar assim. Então eu vou vir com a agulhinha aqui da ponta boleada. Essa agulhinha aqui é da Bia Craval. Fazer uma marcação aqui no meio da bolinha. Eu vou dividir aqui as bochechas dele, fazendo isso aqui, ó. E aqui no meio, onde ficou bem gordinho, eu vou dar uma furadinha e vou puxar pra baixo. Com uma esteca faquinha, isso aqui é um lecron de dentista. A gente vai fazer um cortezinho aqui do lado e outro cortezinho do outro lado. Vou fazer umas ruguinhas aqui bem discretas, usando também o lecron. Uma bolinha de massa bem pequena, vermelha. Vou colocar aqui dentro da cavidade da boquinha dele. E com o lecron, vou fazer um cortezinho no meio. Peguei uma micro bolinha de massa branca. Vou fazer um pequeno cortezinho aqui. E vou encaixar aqui dentro da boca. Se você achar necessário, coloque cola, tá? Vai ser tipo um dentinho. Agora eu vou precisar de uma bolinha de massa rosa. E a gente vai colar aqui, bem em cima da boquinha dele. Agora eu vou precisar de um pouco do meu bom e velho corante alimentício. Aquele que as confeiteiras usam em pasta americana, sabe? Vocês já viram que eu uso bastante ele aqui no canal. Estou usando aqui um pincel liner da Condor. Dilui com um pouco de água, corante. Vou passar ele levemente aqui no meio dos risquinhos que eu fiz, que são os olhos, né? Do anão. Também vou passar um pouco dentro da boquinha. Para fazer as sobrancelhas, eu vou usar tinta acrílica preta. É só dar um toquezinho aqui em cima do olho e puxar o pincel. Vou fazer isso dos dois lados. E aqui um pouco acima dos olhos, eu vou dar umas puxadinhas bem leve para formar os cílios. Vou usar o mesmo pincel liner e tinta PVA branca para fazer o nome dele aqui. Eu optei por fazer o nome na versão original do filme, que é o nome deles em inglês. Mas você pode colocar aí o nome que você quiser. Esse que a gente está fazendo aqui é o Soneca. Vou reservar agora um pouco mais de 36 gramas de massa verde. Esse aqui é o verde folha da Inkway. Uma cor linda. Vou fazer uma bola. Em seguida, eu vou fazer um rolinho. Vou dar uma leve achatada nele. Em cada extremidade aqui, eu vou dar uma beliscadinha. Formando aqui esse biquinho. Vou fazer umas marcações aqui do lado de cada um. Com uma esteca agulha. E está pronto o nosso travesseirinho. Eu vou colar ele na caminha usando a cola instantânea Tec Bond número 2. Se vocês preferirem, podem fazer um cobertor antes, né? Para cobrir a cama. Depois coloco o travesseiro. Eu preferi fazer assim mesmo, já que o cobertor não vai aparecer muito devido ao lençol, né? Do anãozinho. Então eu optei por fazer direto assim. Agora a gente vai colar a cabeça dele no travesseiro. Reservei aqui 9 graminhas de massa pele, mas pode ser massa natural também. Fiz um rolinho. Dei uma beliscadinha aqui para cima, como se fosse os pés dele. E vou colar bem aqui do meio. Isso aqui é só para dar volume, tá? A gente não precisa amaldar ela muito, porque vai estar coberto com um lençolzinho. Separei mais duas bolinhas de massa pele, mais ou menos 1 grama cada uma. Vou fixar aqui uma de cada lado. Vou reservar aqui 50 gramas de massa na cor Tiffany BB. Vou abrir em uma espessura bem fina. E para fazer a textura, eu vou improvisar aqui com esse pente aqui. Eu vou cortar com a carreira de um retângulo. E vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Pode ser um lençol menorzinho. Eu vou fazer um lençol bem grandinho para ele ficar transbordando dos lados. Vou começar encaixando aqui embaixo da cabecinha dele. Daí a gente vai arrumando aqui dos lados. Vou colocar essa parte aqui para dentro. E daí é só vir aqui dos ladinhos dentro do movimento no lençol. Gente, com essa aula você pode adaptar e fazer todos os outros 6 anões, tá bom? Para fazer o Dunga, a diferença só é que você vai fazer as orelhinhas e ele não vai ter barba. Vou reservar agora aqui mais ou menos 3 gramas e meio de massa branca. Fiz uma coxinha alongada, achatei e dos ladinhos aqui eu vou dar uma beliscadinha de cada lado. Com uma esteca gravata, vou fazer marcações aqui nas laterais. E é só encaixar aqui na parte de baixo da cabecinha. Eu vou usar aqui o pincel modelador 105 da Condor. Só para ele dar uma ajudinha aqui a encaixar nas laterais. E na pontinha a gente vai dar um movimento. Para o gorrinho eu separei aqui um pouco mais de 4 gramas de massa. Fiz uma coxinha. O lado mais gordinho eu dei uma achatada aqui com a ponta do rolinho. Fiz um cortinho aqui no meio e dobrei. Se achar necessário, coloque cola, tá? Eu só umideci. Com uma faquinha eu vou fazer uma marcação aqui. Separei uma bolinha de massa branca. Colocar uma gotinha de cola instantânea aqui na ponta. E o gorrinho tá aqui pronto. Vou fazer umas bolinhas brancas no travesseiro. Usando tinta PVA branca. Para finalizar, quando ele estiver bem seco, é só dar aquela sombreada com giz pastel. E tá pronto o nosso anão. Bom, espero que vocês gostem. Espero que vocês façam todos. E até a próxima aula, gente. Beijão para vocês e tchau, tchau. Tchau, tchau.